O time tá formado os caçadores de puxão, chô, do dono do benéu, pô! Cara, fechada, e o bonezinho tá de lado, pique, malvão, não tá nem que passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já lago plantão, vale de favela é o destino Manda localização pras perereca, se quer parte da rua, dá goleço no hino Sobre flash do laranjinha, ela mole, machina é cusca, ela bota na palma, dá mal no chão, empina Bum, dá pra baga, bunda, massa, que tu é disposto Papapararara, te desvejar não vai dar, mas geral vai sentar no vagabundo que tu acabou de criar Papapararara, te desvejar não vai dar, mas geral vai sentar no vagabundo que tu acabou de criar Briga, sou caixão, é o Nilson Neto, briga, sou caixão, pra tocar o paredão Vai pegar nunca, só dormir que Vou botar pra maçucar Pique, pique, piquezinho do screen Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o Diego? Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Trava, para, então joga o cabelo Vem, 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 vem Do viagem de avião, uma princesa com pressão, salva por voto do malvadão Oh, ela joga beijo, faz carão, de quatro, de quatro, quinteira, não vai contar no meu coração Mano, viajando, tempo com o que eu vejo essa linda Joga me olhando só pra me provocar Não foda que ela geral cobiça, mas pra mim ela facilita com a maldade no olhar Olha, olha que da hora, rebolada dela Acho que gamei no jeito que ela vou me matar Quando ela se solta, que ela se revela E o Marcos que bota que só fica brincando Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas Desliga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você, desconsidere Porque além de falar com você, ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que ensinar, e só vai só nos envolvido Não bagunha, peça, pira Falando assim, compromisso Adolescente, lembra de saber A família doadora E o orgulho da minha, a sua cabeça total A mãe dela avisou, mas ela só vai escutar Essa é foda, viada Piques indústria Piques indústria Se fosse pra fazer o pedido, eu gosto de te remolhada de roupa Eu nem trocava pra fazer O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou bancar teu verde Pra te levar pra suíte Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o pedido pra mim Impin nesse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa